Bom dia amigos, hoje já é dia 23, ontem eu trabalhei para tentar terminar aquela F1000 o freio ainda não está bom, porém eu entreguei o carro provisoriamente para o cliente porque se eu for me dedicar a F1000, vou ficar bastante tempo tentando resolver aquele problema eu vou resolver, vou descobrir, mas tem outras coisas ainda que eu tenho que fazer para ter mais certezas procurei na internet, confirmei que o cilindro é do carro, ele está funcionando, ele manda óleo para as rodas mesmo assim, então o que acontece, o cliente tem um outro carro, um outro caminhão eu não mexo com o caminhão, mas vou abrir uma exceção, é um caminhão leve, é um Iveco e chegamos a seguinte conclusão, se eu for mexer na F1000 vai demorar e ele usa mais o outro caminhão que está precisando trocar a correia dentada, então vamos para a F1000 por enquanto e tentar resolver o problema da Iveco, que é trocar a correia dentada e ver mais alguma coisa lá que está acontecendo então isso aí vai deixar todo mundo feliz então o que eu vou fazer, eu vou lá agora, vou me dedicar hoje a fazer o caminhãozinho funcionar vou trocar a correia dentada, não sei qual é o período recomendado pela Iveco mas vamos supor que seja 80 mil quilômetros segundo ele, aquela correia rodou meio milhão de quilômetros sorte né, tem cara que tem um rabo e o Gol, o que acontece com o Gol, eu terminei, consegui tirar o vazamento da caixa aí conversando com o cliente eu falei do vazamento, aquele que vocês viram que eu filmei vazamento no bico injetor então não adianta tirar o carro daí, resolve, beleza, só que eu não estava preparado para isso o carro está aqui ainda, eu não consegui falar com o cliente, eu fiquei de passar no apartamento dele para falar sobre isso e como eu tinha médico, tinha suspeita de ir no médico minha mulher, obrigado Mônica por você existir de alguma forma fez pressão eu larguei tudo aqui e fui lá para a Praia Grande passar por um médico uma médica amiga dela, ótimo eu estou bem melhor nossa, olha eu dormi essa noite não tenho dor de estômago minha queimação parou, aquela sensação de estufamento parou também eu passei durante uns 20 dias comendo muita fritura, pastel, polenta frita, bolinho de arroz sabe, e isso acabou comigo eu estava, eu dava vontade de morrer porque eu comia isso e ficava com a sensação de que tinha comido uns 30 pratos de comida porque ficava com aquela sensação de estufamento, não conseguia me mexer a todo tempo arrotando bom, isso é outro detalhe, vamos falar de oficina então, está aqui também a Dakota do amigo meu parou de funcionar a bomba, preciso ver o que é mas isso vai ficar na sequência já conversei com ele, pedi paciência e depois que eu terminar o adiantar lá o caminhãozinho do meu amigo, vou voltar para mexer no gol e descobrir o que é, de onde vem aquele vazamento para mim é bico ele não vaza entre a guarnição da flauta e o bico e brota álcool da base do bico nunca vi isso gente brotar álcool combustível da base aquela parte que encosta no cabeçote que vai lá para dentro sobe álcool dali e aí né então é isso aí vou começar o dia colocar a caixa de ferramenta no carro e vazar para a casa do meu cliente bom amigos, cheguei esse aqui é o caminhãozinho o outro o outro caminhão do dono da F1000 sem freio é um Iveco Dair 3513 ele prefere que eu troque a correia dentada porque ele usa muito mais esse caminhão do que a F1000 e vocês podem ver porque que ele quer que eu troque a correia dentada tem cara que dá sorte né se uma correia dentada dessa quebra ele não só atropela a válvula e destrói o motor por que? porque a câmara de combustão de um motor diesel praticamente não existe ele é muito pequeno então corre entortar biela quebrar bloco foder cabeçote e tá aí muito provavelmente eu vou ter que desmontar essa frente tirar radiador mangueiras vamos ver ele ainda pergunta você acredita em Deus? eu acredito né porque pra chegar nesse ponto aqui e não ter quebrado é porque tá sendo preservado por alguma força superior que eu não conheço brincadeirinha mas não deixe chegar assim não gente isso aqui deu sorte se vocês não derem sorte fudeu porque não é só uma troca de correia dentada como eu já falei inúmeras vezes depois que quebra vocês vão ter que fazer o cabeçote da maioria dos carros tá bom? bom amigos eu já tirei radiador já tirei intercooler tirei a capa de proteção da correia da frente tirei a correia de acessórios tirei a hélice como vocês podem ver agora eu preciso voltar na oficina porque a polia de baixo é presa com uma chave que eu não trouxe é um socket acho que 32 ou 36 e eu preciso ir lá buscar um cabo de força 3 quartos e eu também preciso ver algumas coisas em relação a ponto de correia desse carro então agora eu vou dar uma saída vou dar uma parada e depois eu volto agora amigos vamos a parte que com certeza interessa a vocês ponto de sincronia da correia bom meu cliente comprou a correia errada eu já percebi uma coisa esse carro que tem muita coisa parecida e nada igual aos outros tá? é só parecido igual mesmo? não existe correia com dente a mais com dente a menos e eu vou pegar a correia para falar qual é dente deixa eu ver acho que essa aqui é 153 é que ele comprou esse 152 mas vamos lá ponto de sincronia de correia aqui em cima na polia nós temos essa marcação e onde é que está a referência na tampa aqui atrás um pininho que vocês vão poder passar o dedo e perceber estão vendo lá? olha ele aí tá? então vocês vão ter que olhar por cima e alinhar visualmente com esse lá atrás aqui é fácil vocês pegam vocês pegam uma chave Allen acho que essa aqui é 4 ou 5 tem a furação da polia da bomba e tem um buraco lá atrás se vocês acertarem a posição ele vai entrar tá? como vocês podem ver aqui ele entrou basta deixar alinhado o esticador basta vocês recuarem ele eu coloquei um alicate e ele ficou travado na posição de recuo e na polia como vocês estão vendo tem aquela marcação vocês estão vendo aquele furinho na frente da polia na engrenagem aliás na frente da engrenagem bom polia e engrenagem vocês entenderam tá vendo aquele furinho pequenininho apontando pra baixo ele fica alinhado com isso aqui isso aqui é a capa de proteção inferior da correia vocês coloquem a correia antes de vocês passarem ela nas outras polias alinhem aquele furinho com essa referência aqui tá certo? e vai estar sincronizado eu vou mostrar pra vocês agora eu tenho que esperar o dono trocar a correia que veio errado esse tá sendo meu dia reality show por dentro da oficina de Mongaguá agora eu preciso ir lá pra oficina que eu tenho aquele Gol 1000 com vazamento nos bico e injetor que eu fiquei devendo de fazer o que? eu fiquei devendo de passar na casa do cliente pra explicar pra ele o que era porém eu tinha que ficar até mais tarde eu não esperava que ele pedisse pra mim consertar e eu agora não consegui até agora eu não consegui fazer isso porque ontem quando deu mais ou menos umas 5 e pouco eu saí fui pra casa e fui pro médico é eu passei um bom tempo lá na UPA do Jardim Samambaia da Praia Grande Praia Grande não é minha cidade minha cidade é Mongaguá fui muito bem atendido já fiz coleta de exame fizeram alguns exames eu fiz raio-x do tórax e fiz um eletrocardiograma tudo certo meu problema acho que é estresse que nem da outra vez eu tive e fiquei ruim e também passei uns 10, 15 dias comendo só fritura o que me fudeu bastante meu estômago passou um período de tempo queimando muito e ministraram eu falando isso pra médica ela ministrou ranitidina com buscopan na veia que sensação horrível ficar com aquele negócio no meu braço e a minha filha perguntando tá dodói pai? tá doendo? tá estranho agora vou pra oficina ontem o gol quando eu mexi fui mostrar pro dono da IVEC ele parou de vazar engraçado vaza na minha frente quando eu mostro pra alguém ele para de vazar é como se fosse pra mostrar mentira ele tá mentindo ele não tava mentindo tá falando a verdade deixa eu ir pra lá temos aqui uma Dodge Dakota 1998 3.9 V6 ela parou de funcionar a bomba de combustível o dono autorizou eu a dizer que ela está vendo então tá aí puta carro V6 motor câmbio bom pneu novo tá andou gastando nela fez uma fez uma geral e anunciou a venda bom e tá aqui o Golzinho 1000 2007 que também está à venda tá como vocês podem ver está à venda Gol 2007 1.0 Flex motor EA111 ele veio aqui com problema de vazamento já foi resolvido e ao ver o problema de vazamento no bico ejetor eu conversei com o cliente só que eu fiquei de passar lá ontem na casa do cliente pra falar sobre esse vazamento eu acabei não mexendo porque como eu disse eu fui pro hospital lá na Praia Grande é no primeiro e no segundo cilindro e o que acontece depois ontem um pouco antes de eu sair tava aqui o dono da F1000 e eu falei e eu perguntei quer ver o negócio ele falou quero aí eu fui ligar o carro e quem disse que vazou parou de vazar isso não significa que sanou o problema o que eu vou fazer vou ligar agora e vou observar se vazar vou tirar a flauta vou ligar o contato e ver por onde vaza esse bico ok ele vaza de dentro do aloj já tá vazando olha já começou a vazar nem funcionei bom vou ter que tirar isso aí não tem jeito nem vou funcionar gente eu não tenho máquina pra fazer teste ou limpeza de bico mas é muito fácil vocês fazerem um teste de estanqueidade caso vocês tenham alguma dúvida e o que tá acontecendo o problema de vazamento é no primeiro e no segundo mas todos eles não estão segurando principalmente o terceiro engraçado o terceiro não vaza não transborda mas tá ali fica gotejando olha lá isso aqui segundo também primeiro e bem sujo ele disse que mexeu há pouco tempo não sei quem foi que fez tem inclusive anel mordido anel oringue precisaria tirar esses bicos e colocar na máquina pra fazer uma limpeza primeiramente pra ver como é que fica de repente a estanqueidade resolve olha como pinga ó ó o álcool ali e agora Adilson o que eu falo pra você eu não tenho a máquina ainda eu precisaria comprar né colocar pra ver como é que funciona antes de condenar um bico o que tá afogando afogando não vazando são esses dois primeiros mas os seus os bicos não estão passando no teste de estanqueidade eles estão gotejando isso pode fazer o consumo aumentar e se eles estão gotejando por sujeira Deus sabe como é que tá o leque ou o funcionamento deles só a máquina poderia revelar pra gente infelizmente ainda não tem o leque o leque o leque os bicos o leque eu o leque ou o leque ou 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 Legenda Adriana Zanotto